Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Graças abertas a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais E mais E mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra sons abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra sons abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Obrigado